Alguém me disse que tu andas novamente E novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tu as promessas Outras ouvi em paz a essas Esse teu jeito de enganar Foi isso bem Pouco me importa Que tu beijas tantas vezes E que me unes em paixão Todos os vestidos O meu cachorro Eu me encerroi Eu me encerroi O meu vencedor Eu me encerroi Eu me encerroi Eu me encerroi A gente pede ela pra sair, ele tá atrapalhando aqui. Olha. Conheço bem tuas começas. Porra não vir, que paz a essa, esse teu jeito de enganar, como isto é? O povo importa, que o meu Deus está nas vezes. E que tudo, que paixão, todos os meses. Se faz beijar, como eu pensei. Fazer sonhar, como eu sonhei. Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Fazer sonhar, como eu sonhei.